E seu marido é safado Néfico Primeiro, Néfico Primeiro Néfico Primeiro, seu marido é sem vergonha Néfico Primeiro, Néfico Primeiro Néfico Primeiro, seu marido é traíra Néfico Primeiro, Néfico Primeiro Néfico Primeiro Néfico Primeiro O homem quando não ama pode crer que tem pecado Homem que bate com mulher merece ser condenado Alô, liberada, escute o que eu vou falar Tem homem que é paixão, em casa ele quer mandar Ele parece um rei, quer passar a mulher pra trás Ele quer deixar escondido as bagunças que ele faz Mas isso não é certo, é uma falta de respeito Se homem faz bagunça, mulher também tem direito Mas isso não é certo, é uma falta de respeito Se homem faz bagunça, mulher também tem direito E seu marido é safado Néfico Primeiro, Néfico Primeiro Néfico Primeiro, seu marido é sem vergonha Néfico Primeiro, Néfico Primeiro Néfico Primeiro, seu marido é traíra Néfico Primeiro, Néfico Primeiro Néfico Primeiro, Néfico Primeiro A mulher que é mal amada, o homem sabe o que acontece O chapéu cai na cabeça, o caroço logo aparece Eu tinha duas mulheres, achei que era o pão Deitei na canta da honra, outro foi no meu colchão Tem homem que me esquece, que a esposa é uma rainha Fala que o seu lugar é tomar conta da cozinha Tem homem garanhão, fica só no ar e vem Se você desconfiar, Néfico Primeiro também O seu marido é safado Néfico Primeiro, Néfico Primeiro Néfico Primeiro, seu marido é sem vergonha Néfico Primeiro, Néfico Primeiro Néfico Primeiro, seu marido é traíra Néfico Primeiro, Néfico Primeiro Néfico Primeiro E seu marido é sapato É chifrinês, é chifrinês É chifrinês, é chifrinês É chifrinês, é chifrinês É chifrinês, é chifrinês E seu marido é traíra É chifrinês, é chifrinês É chifrinês É chifrinês A mulher que é mal amada O homem sabe o que acontece O chapéu cai da cabeça O garoto logo aparece Achei que era o ponto Tem uma na outra Vai em casa Na minha foto A casa da minha foto É uma hora amanhã A porta já tá cerrada não, não é não não, não é?